6 horas e 41 minutos, atenção hein, notícia de agora chegando a Polícia Civil e o Ministério Público estão fazendo uma operação contra uma quadrilha, olha isso Silvana. Gente, essa é demais. A quadrilha faz o seguinte, ela vai lá na locadora e aluga o carro, até tudo bem, pagou a diária, pegou, só que enquanto está andando, primeiro destino, sabe onde é que é? Chaveiro. Chaveiro, Silvana, para lá, faz uma cópia dessa chave aqui. Aí o chaveiro faz, faço, claro, aí ele pega a chave do veículo alugado, guarda, devolve o carro, devolve o carro e depois? Lucas Madureira ao vivo, olha, a capacidade de fazer trambique não tem limites. Surreal. Pois é, Faxel, Silvana, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rio. As equipes da Polícia Civil e do Ministério Público saíram por volta das 5h30 da manhã da cidade da polícia para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de Nova Iguaçu e também da zona norte do Rio. A gente tem essas imagens que foram gravadas pelo Leandro Luna, são cerca de 70 policiais civis envolvidos nessa operação, incluindo agentes da Core, a Coordenadoria de Recursos Especiais e também do Ministério Público, por meio do GAECO, que é o grupo de atuação especializada no combate ao crime organizado. Esses 11 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e também em diferentes endereços da zona norte, como, por exemplo, na Pavuna, Anchieta, Ricardo de Albuquerque e também no Complexo do Chapadão. O objetivo dessa operação é desarticular uma quadrilha que atua no furto de veículos. Como é que esse grupo atuava segundo as investigações? Os bandidos iam até a uma locadora de veículos que funciona no shopping Nova América, em Del Caxilho, na zona norte. Eles faziam a locação desses carros, tiravam cópias das chaves dos veículos e instalavam também rastreadores nesses carros. Depois disso, eles devolviam os veículos para a locadora. E aí, quando esses carros eram alugados para outras pessoas, os bandidos, então, de posse já da localização dos carros, iam até a esses locais e furtavam esses veículos com as chaves que eles já tinham feito as cópias. A Polícia Civil começou a investigar esse caso em meados do ano passado e deflagrou, hoje, portanto, essa operação para tentar chegar a esse grupo criminoso. São 11 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nesta manhã. A gente vai conversar aqui com o delegado Marcos André Busch, que é titular aqui da Delegacia do Engenho Novo, na zona norte, responsável também por essas investigações, junto com o GAECO, do Ministério Público. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo com a gente aqui no Bom Dia Rio. As investigações apontam que esses bandidos conseguiram movimentar em torno de um milhão de reais com esses furtos, é isso? Sim, essa é a nossa estimativa inicial. Bom dia a todos. Bom dia, Silvana, bom dia, Fachel. As investigações, elas evidenciam que o prejuízo causado teria chegado a casa de um milhão de reais por serem carros de alto padrão, né? Que esses indivíduos, eles supostamente alugariam esses veículos, eles tirariam cópia das chaves e colocariam e instalariam rastreadores nesses veículos. Então, devolveriam os veículos e quando esses veículos estavam sendo utilizados, alugados por outras pessoas, no momento oportuno, eles então, com a chave, com a cópia da chave, eles subtraíam os veículos, clonavam esses veículos e revendiam. A polícia civil sabe também que tem uma suposta oficina mecânica que funciona no complexo do Chapadão, que é o local onde esses bandidos estariam fazendo a adulteração desses carros, que eram anunciados, inclusive, nas redes sociais, com um valor muito abaixo do preço de mercado, né? Sim, essa é a notícia que se tem e que nós estamos esperando confirmar hoje. A operação de hoje foi uma operação conjunta, a investigação vem sendo tocada aqui pela 25DP, pelo GAECO, né? E a operação de hoje teve apoio de diversas unidades da capital e também do GAECO e da CORE também, justamente pela sensibilidade lá do local. E o que se espera hoje é arrecadar elementos para dar prosseguimento a essa investigação, a fim de que a gente possa identificar não apenas todas as pessoas envolvidas diretamente com a subtração e com a clonagem, como também e principalmente os receptadores, porque a demanda desses veículos é o que gera, na verdade, os crimes iniciais. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor. O delegado também estava informando que em outros momentos a Polícia Civil conseguiu prender outros dois suspeitos de envolvimento nessa quadrilha e as investigações começaram, então, a partir dessas duas prisões. Como ele disse, essas investigações continuam em andamento, essa é a primeira fase da operação. Nossa produção está tentando contato também com a localiza, que é a locadora que foi vítima dos furtos desses veículos. A gente vai continuar por aqui acompanhando essa operação. Qualquer atualização, a gente volta aqui para trazer no Bom Dia Rio. Fachel e Silvana.